Olá condutores, eu esperei anoitecer para fazer esse vídeo aqui para vocês. Vou ensinar vocês a darem sinal de luz. Esse sinal aqui, ó. Quando a gente usa esse sinal aqui, só não podemos utilizar para avisar outro motorista que tem blitz, que tem fiscalização na estrada, porque isso aí é infração de trânsito, tá? Mas digamos que tem um pedestre que está indeciso, que vai atravessar na faixa, você vai dar a vez para ele. Sinal. Vem um outro veículo e você vai dar a preferência para ele. Sinal. Para usar durante o dia. A noite é que fica mais legal para vocês verem aqui como funciona. E sabe qual é a seta que vocês vão acionar? Essa daqui, ó. Ó, está dirigindo, está dirigindo aqui, ó. A mão só vem por aqui, ó. Duas vezes. Do lado esquerdo. Ó, duas vezes do lado esquerdo. Vai aparecer no painel. Olha ali, ó. Está vendo, ó. Se eu segurar, fica na luz alta. Luz alta é aquele iconezinho. Soltei e apagou. Você faz duas vezes rapidinho. E detalhe. Não precisa estar com o farol ligado. Eu aqui estou com o farol desligado. Ó, liguei. Aqui, ó. Liguei. Essa é a luz de posição. Só para você estacionar de noite e desembarque de pessoas e de mercadorias. Ó, esse é o farol baixo, segundo estágio da seta. Vamos olhar aqui. Ó lá. Nada. Tem uma bolinha. Esse aqui é a luz de posição. Esse aqui é o farol baixo. E o farol alto, você puxa a seta para trás. Ó. Puxou a seta em direção ao painel. Só que para dar sinal de luz, você não vai ficar ligando e desligando aqui. Você vai puxar para cá, ó. Ó, excepcionalmente, ó. Para dentro, ó. Um, dois. Se eu fizer um, dois, é lento, ó. Um, dois. Um, dois. Vamos fazer agora com o farol apagado. Um, dois. E mais rápido. Um, dois. Só não utilizem este sinal para avisar blitz e fiscalização de trânsito, que isso é infração de trânsito. É uma baita falta de consciência. Você vai estar ajudando o condutor infrator, o bandido que acabou de roubar um carro, a escapar da fiscalização. Coloque-se no lugar do outro. Então, está aí para vocês, já que aprenderam, usem com consciência, com responsabilidade, para avisar o pedestre que ele pode passar e para dar a vez ao outro motorista. É isso aí. Gostou do vídeo? Dá um like e manda para frente. Isso é uma dúvida de muita gente que está começando a dirigir, quer utilizar este sinal aqui e não sabe como. Até o próximo vídeo, pessoal.